Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então, tô iniciando mais um vídeo pro canal Mas antes de iniciar esse vídeo A gente já te convida pra seguir a gente nas redes sociais Pra se inscrever e pra curtir bastante Então agora, chega de papo E vamos pro vídeo Música Música Então como vocês sabem Toda vez que o bonitão tá aqui Dá pra fazer alguma coisa Ou é gracinha ou é pra responder perguntas E dessa vez nós vamos Responder perguntas Atualizar algumas A maioria já foi respondida A maioria já foi respondida Então gente Eu deixei uma foto lá no Instagram Então aproveitando Quem não segue a gente Corre lá pra seguir o Instagram Vai estar passando aqui Onde eu pedi pra que vocês deixassem perguntas Porque vocês disseram Que gostam de vídeos assim Vocês ficam mais próximos da gente Então nós escolhemos As mais perguntadas Pra responder mais uma vez É, mais uma vez A gente vai estar respondendo aí de novo Então vamos lá gente A primeira pergunta foi da Camila Assunção Quanto tempo de relacionamento vocês têm? Manda um beijo pra mim Adoro vocês E não perco nenhum vídeo do canal Beijo Então beijo Camila Um beijo Camila De relacionamento nós temos quantos anos amor? Temos sete anos Sete anos maturando essa coisa Fizemos sete anos juntos Dia 22 de março esse mês Sete anos Sete anos de relacionamento completo E a próxima pergunta é da Dani Barbosa 23 Qual a comida favorita? Suí do Fábio Sou nova no canal Sou de Maceió, Alagoas Manda beijo Beijo Dani Um beijo Fala só a primeira A minha Era estrogonofe Mas depois do casamento Eu comi tanto estrogonofe Que eu tô enjoado de estrogonofe Ultimamente eu tô preferindo comer um Um macarrãozinho A molho branco Ou alguma coisa assim Com macarrão Porque estrogonofe eu já não aguento mais Bom Eu gosto de tudo um pouco Mas eu acho que a minha comida preferida Ainda continua sendo a lasanha Tu é zóia É, eu não tenho assim Uma comida que a preferida É, como Como tudo um pouco Se você tá fazendo Eu tô comendo Eu tô adorando Mas eu acho que é a lasanha Principalmente se tiver alguém fazendo Que não seria ela Então Girardi Thais Então Oi Como vocês se conheceram Manda beijo Pra Belo Horizonte Minas Gerais Então um beijo Um beijo É A gente respondeu essa né Nós se conhecemos Em uma festa De um nosso amigo em comum Na verdade ele era A mesma pessoa Era amiga dele E minha amiga Mas a gente não sabia Assim E nós Nós se conhecemos Na festa de aniversário Da irmã dele né Foi uma festa de aniversário Mas a gente assim via Da irmã da nossa amiga Da minha irmã não É A irmã dele é pequena Então vamos pra próxima pergunta É Lari Diniz 123 Então um beijo Lari Vocês pretendem fazer encontrinho? Se sim Quando? Fala aí Já perguntaram várias vezes Se a gente pretende fazer um encontrinho Pretender a gente pretende né gente Mas nada é de graça Chega pro lado A gente tem que ter condições de estar fazendo um encontrinho A gente não tem patrocinador A gente vai fazer por ponto Por nossa conta E a gente não é rico A gente não tem dinheiro pra Tá investindo pra fazer um encontrinho legal A gente não quer fazer uma coisa assim Como é que se diz? É É só por fazer Só por fazer É uma coisa que vai ser lembrada né A gente acha que a gente tem que Caprichar Fazer uma coisa caprichada Fazer uma coisa legal O encontrinho É a forma da gente agradecer E retribuir o carinho de vocês Então imagina vocês chegarem A gente tá num lugar Totalmente despreparado De qualquer jeito Só pra gente abraçar vocês E tirar foto Então a gente acha que tem que ser O que ele falou Um momento marcante Quanto pra gente Quanto pra vocês O primeiro encontrinho De depois que casei Caramba Teve isso Caramba Foi assim Então a gente quer primeiro Se programar Pra trazer um Fazer um encontrinho Bem legal E mediante a isso Nós vamos aguardar Fazer aí os 100 mil inscritos Que aí sim O encontrinho vai rolar Porque vai demorar mais um tempinho E a gente vai ser Conseguir se programar Então lógico Pretendemos fazer Até porque assim A gente encontra vocês Conversa com vocês pessoalmente Mas no momento Não Próxima pergunta É da S. Maurícia Vocês são bem financeiramente? Pretendem ter filhos logo? Beijos Essa não deve Acompanhar nosso canal Gente, olha só Perguntar Perguntas sobre filho Foi o que mais teve Nós já respondemos Inúmeras vezes Mas também entendemos Que o crescimento do canal Tá aí bombando Então sempre tem alguém novo Que tem preguiça De olhar os vídeos antigos Então eles Ficam meio perdidos Então pra você Que tá caindo de paraquedas No canal Acabou de se inscrever Não pretendemos ter filhos No momento Tenho 21 anos Fábio Tenho 21 anos Somos casados Há um ano apenas Então a gente acha que não Temos outras coisas para fazer Antes de ter filho Já explicamos uma vez Vamos falar novamente Nós estamos esperando Ter uma situação financeira Se estabilizar financeiramente Mesmo que não se estabilizamos Tenhamos uma melhor Uma melhora financeira No caso É porque assim Eu e ele Nós pensamos assim Pra ter filho Pra não dar uma boa educação Um bom desempenho Uma boa alimentação A gente prefere Então esperar Nós temos faculdade Pra fazer Lugares pra viajar Então não é prioridade No momento Eu trabalho agora Nos dois turnos Então fica tudo muito corrido Eu sei que se eu tiver um filho Vai parar a vida E nós estamos muito novos ainda Então no momento Ter filho Não é uma prioridade Obviamente que se vier Nós vamos amar E fazer Tudo que tem que fazer Mas não é um plano Um planejamento nosso Por um bom tempo A gente não vai ter um baby Aqui em casa não Tá bom gente? Que vocês se acostumem É Então vamos lá A próxima pergunta é Foi o Alberto 12345 Barros Oi, tudo bem? Quero saber se o Fábio Por aparecer sempre nos vídeos Se ele é muito assediado E você? É ciumento? Então um beijo Alberto Não sou assediado nada É Menos assediado do canal Não Ele Que nem aparece Claro, fica quieto Ele não é assediado assim Na rua De pessoas parar ele E agarrar Mas aqui no Youtube Sim Tem muitas engraçadinhas Que eu odeio particularmente Que fica falando do meu marido Fica falando logo de mim Entendeu? Que ele é muito areia No meu caminhãozinho Entre outras coisas Se eu sou ciumenta Não sou ciumenta Nem um pouco Não, nem um pouco Sou ciumenta, gente Mas a última coisa é o que? Eu tô com ele mesmo? Vocês podem falar aí No comentário Que eu sou a esposa Então Alberto Respondendo a sua pergunta Ela é ciumenta E eu não sou assediada É Vamos lá Jennifer Viana Acho que é Jennifer Viana, né? Isso Então um beijo Jennifer Em quanto tempo conseguiu se organizar Pra juntar dinheiro Pra comprar a casa E fazer a festa de casamento? Manda beijo pra mim Sou de Niterói Então um beijo Um beijo Jennifer Olha só gente Foi tudo muito rápido Em dois anos Nós juntamos pra casa E pra fazer a festa Porque a festa é mais voltar Foi mais os meus pais que fizeram Acabamos de pagar a casa A gente já começou Começou a festa Então foi tudo planejado Mas foi os dois juntos E foi em dois anos Isso aí gente Foi em dois anos Só isso que eu me lembro Santos C. Bia Então um beijo Bia No caso, né? O que o Fábio achou de você Expor a vida de vocês No Youtube no início? Como lidam com o assédio? Manda beijo pra mim Sou de Floripa Santa Catarina? É Tá bom Beijo Gente, olha só Ele me deu a ideia Ele que me deu força Pra criar o canal Então foi bem tranquilo Porque ele que queria Que eu fizesse isso Então Não, a coisa que ela queria fazer Ela só não tinha um Um ponto a pé, né? Um apoio É Então ele me apoiou Ele que correu atrás Pra comprar câmera Notebook Então enquanto isso Até hoje Ele não tem problema Se me pararem na rua Pra falar comigo Ele não liga Mensagem Em relação Em relação ao assédio Eu acho que por conta De ser um canal De vida de casada É difícil Homens assistir Eles até assistem Mas sabem que eu sou casada Então eles respeitam E eu nunca tive Assim, nenhum caso Nem eu, nem ele De assédio Na rua Persecção É, nada disso não Então é super tranquilo Até porque a gente também É tão famoso assim Né, gente? Vamos concordar também Então um beijo Próxima pergunta Oi minha linda Gostaria de saber Se a casa de vocês é própria Se sim, conseguiu Como conseguiu comprar? Então um beijo É Tana Não Tana Lacerda Essa daí Também é muito perguntada É casamento Como é? Se a casa é própria E se nós temos filhos Se pretendemos ter filhos Que é as perguntas Que vocês mais fazem E sim, gente A casa é própria E nós compramos Em dois anos A casa Compramos juntos Então a casa é nossa No papel Não moramos de aluguel Tá bom? Então Respondendo a pergunta de vocês Não ia dar não É Eu, Mirela Lisboa Perguntou Se vocês tivessem um filho Ou filha Qual o nome daria? Olha Primeiro A gente sempre Desde que namorava Falou assim Um vai escolher De um Se for Ele escolhe de menino Né? E eu escolho de menina Então é bem mais fácil Porque aí não tem problema Eu, se for menina Eu pretendo Gente Não é nada certo Porque eu não sei nem Quando eu vou ter filho Sei nem o que eu vou estar Pensando na época Você vai querer É Mas se hoje em dia Eu tivesse Ah, descobri que eu estou grávida Eu queria colocar Valentina Eu acho um nome Muito forte Muito bonito Mas isso sou eu Paloma Hoje em 2018 Então eu não sei Daqui a uns anos Meses Qual o nome Eu escolheria E você? O meu seria Arthur Henrique Arthur Henrique Que é o nome Do meu tio Que eu não Não amo muito não Né? Mas O trato foi eu escolher De menina Ele é de menino Então Tá respondendo a pergunta Rafael Anderleino Gomes 05 Perguntou Você está ensinando Nos dois turnos De manhã e tarde Pois agora você não está Mais pela manhã Em casa Como você tinha falado Sim gente Agora eu estou dando aula De manhã e à tarde Saio de manhã Junto com ele Seis horas da manhã Por isso o motivo Ela não tem gravado Tanto a rotina da manhã Isso Não gravo mais Porque não tem como gravar Porque aí o que acontece Além de eu estar trabalhando Nos dois turnos Eu trabalho em escolas diferentes Então eu saio de uma escola Vou pegar ônibus Para poder ir para outra escola Que é totalmente distante Uma da outra Então gente Eu não tenho tempo real Para poder gravar vídeo Para fazer nada Durante a manhã E à tarde O tempo que a gente tem Ou é à noite Ou é nos finais de semana E à noite Eu ainda não providenciei Luzes boas Então eu evito de gravar à noite Porque a câmera já não é boa E a iluminação também não ajuda Então geralmente Eu uso meu sábado E meu domingo Para gravar o vídeo Para vocês Então entendam Quando atrasar Ou quando não tiver Então beijo Rafaela A próxima pergunta Foi da Emily Underline Oliveira Silva Então beijo Emily Qual a maior dificuldade Da vida de casado Na opinião de vocês Beijos Ai eu acho que a maior dificuldade É a relação a dois Ponto Aturar uma pessoa É difícil gente É uma pessoa que Não tem Não pensa que nem você Nem sempre tem os mesmos gostos Nem sempre você vai Fazer uma coisa Que a pessoa Se agrada Às vezes você se agrada Mas a pessoa não Não é difícil A gente também não sabe Porque assim Nós dois trabalhamos Nós temos casa própria Então a gente não tem Muita dificuldade Em relação ao dinheiro Porque o dinheiro Que nós recebemos Dá para a gente viver Não vivemos no luxo Mas a gente também Não passa nenhum perrengue ainda Então como nós não temos Dificuldades financeiras O que é mais difícil É a vida a dois Porque é isso ai Que ele falou Não é um mar de rosas Não é como Os outros querem passar Vocês sabem que aqui Nós falamos A realidade Nós mostramos a realidade E você que está assistindo o vídeo Que é casada Sabe o que nós estávamos falando E quem namora também Quem está solteiro Sabe que deve ler Um super ator de cinza Quem está solteiro Também já mora na casa Com os pais Então sabe o que tem Briga todo casal tem Discussão todo casal tem Um querer uma coisa O outro querer outra E no final Ninguém fazer nada Porque quando você namora Ou você é solteiro Você faz o que você quer O namorado vai embora Brigou Vai para a casa dele Você fica na sua casa Passou O dia seguinte Está amando Em casa não é assim O que acontece Sabe por que Que fica mais difícil Quando está casado Porque nós temos Mais responsabilidade Nós saímos cedo Chegamos Tati Trabalha o dia inteiro Aí chega em casa Tem que aturar o marido Ou aturar a esposa Tem as responsabilidades De ir em casa Então assim É uma cobrança diária E isso muitas das vezes Acaba se tornando Uma dificuldade Que também não é dificuldade Com o tempo Vocês vão se encaixando Um deixa de fazer uma coisa Um abre mão de outra E vai levando Um dia a gente se mata Outro dia a gente se ama É assim que é o casamento A vida real é essa Não é? Não é real É realmente Não tem nada de Se contratou em cima E não tem nada de difícil também Casamento também não é tão difícil Quanto os pais da gente Passa pra gente também Também não é aquela coisa Que a pessoa é sexo Deu porque a pouco é sexo De novo O que? Tá me engana é sexo Ai gente Que babaca E ela tá concordando Eu não tava escutando O que você tava falando Não Eu ficava falando disso Não Não Próxima pergunta é da Quekelza Quekelza Boa tarde A minha pergunta é Vocês pretendem algum dia Se mudar de onde vocês moram? Mandem beijinhos Bêncio Responde você Atualmente Nós conseguimos Nossa casinha Com muito 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 custo Não temos condições De tá Se mudando Comprando uma outra casa A gente até Pretende comprar uma outra casa Só que Não no momento É Mas a gente não pretende Sair daqui A gente pretende Arrumar a nossa casa Porque querendo ou não É um lugar que a gente gosta É um lugar que tá próximo Não tão próximo Mas próximo Dos nossos pais Próximo Da nossa família Próximo Do centro de Caxias Próximo de tudo É um lugar tranquilo Então gente A próxima pergunta é Da Raim Martins Pá O que hoje Vocês dois Estão olhando Com prioridade E o que vocês Mais E o que vocês pensam Mas não pra agora Então nós acabamos De comentar isso E pra agora Nós vamos Melhorar a nossa casa Vamos entrar na fase De obras Sim Plástica Silva dos Santos Então beijo Você frequenta Então assim Olha só Apaixonada Nem ídolo não Ai pelo Wolverine Ele sabe É Wolverine Não era essa pessoa Que eu tava esperando Não Então Errei Ah tá É que eu sou apaixonada Número 2 Pelo Bruno Mars E ele é o número 3 Matar ela aqui Depois a gente volta Ai gente Mas é verdade Ele sabe Eu sou loucamente louca Pelo Bruno Mars E em segundo lugar Pelo Wolverine Segundo? Então ela tá mentindo Não sabe de nada Não gente É sério As duas pessoas Que eu gosto mesmo É o Bruno Mars E o Wolverine Ele sabe disso Então não tem uma ordem não Eu amo os dois iguais Porque são belezas diferentes São profissões diferentes Entendeu? É uma paixão diferente Agora ele Ele gosta da Anitta Olha só É Olha lá como ele fica vermelho Ele gosta Ela fica assistindo vários vídeos Gente Fica É a musiquinha da Anitta É Eu? É É sim É fanático pela Anitta Eu gosto mais de rap Tá Mas quem é seu ídolo? Quem cantou de rap? Não Quem é seu ídolo? Meu ídolo? Maior de todos? É Deixa eu ver Pra mim Ou foi o Michael Jackson Ou Renata Russo Esses dois são Então um resumo final Estamos juntos Sete anos Um ano e Outro Um ano e cinco meses de casado Por aí eu acho Queremos viajar Vamos fazer obra na casa Nossa O que é que perguntaram? Não pretendemos ter filhos agora Estou dando aula nos dois turnos Sou professora formada Que vocês também perguntam Direto Sim gente Eu não sou doida de ficar falando Que eu sou professora Mostrar fazendo trabalho pedagógico E eu não sei professora Então eu sou professora sim E temos 21 anos Porque vocês perguntam demais A nossa idade também Casamos Compramos os móveis Compramos a casa Compramos o carro Tudo juntos Sempre juntos 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 e juntos Juntos nós estamos É isso aí Querendo matar ele Nós estamos Então é isso meus amores Esse é o vídeo A gente espera que vocês tenham gostado Né amor? Agora você vai finalizar o vídeo Não Eu quero Que o pessoal Olha eu já venho cobrando ela Há muito tempo Pra ela fazer Marcar uma data Pra fazer uma live Ela nunca quer Eu chamo 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 Ela nunca quer Agora se vocês querem Agora se vocês querem que a Paloma Faça a live pelo menos Uma vez por semana Ou uma vez por mês Vocês escrevem aí Hashtag Paloma faz live Então é isso gente Tô cobrando aqui De maneira que ela Vai ficar bolada comigo Mas tá aí Então é isso meus amores Um beijo E Então é isso meus amores Um beijo E até os próximos vídeos Tchau